Música Senhoras e senhores, boa noite. Esta sonoridade foi especialmente convocada por iniciativa do vereador Carlinhos Tiaca e a vereadora Amélia Naomi para a outorga do certificado de reconhecimento público dos 30 anos de serviços prestados em nosso município pelo Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, SINDI-PD. Passaremos a composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nesta noite. E para presidi-las, convidamos a sua excelência, presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, o vereador Shakespeare Carvalho. Música Em nome do senhor presidente, convidamos para tomar assento à mesa o vereador Carlinhos Tiaca. Música Vereadora Amélia Naomi. Música Diretor Regional João Batista Domingues Neto e senhor Oscar de Azevedo Nouve. Música O secretário-geral do SINDI-PD, senhor José Gustavo de Oliveira Neto. Música 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 Com a palavra, o presidente, senhor Shakespeare Carvalho. Música Estava falando errado, né? O português meu estava errado, eu estava... É SINDI-PD. É isso? É, estava SINDI-PD, SINDI-PD e o pessoal olhando meio torto para mim e falou, poxa vida. É SINDI-PD. Quero primeiro cumprimentá-los, dizer que é uma honra para essa Casa de Leis estar recebendo aqui, uma categoria tão importante. Sabemos das lutas, das conquistas e de objetivos que vocês ainda têm pela frente. Acho que isso é válido, essa Câmara estão recebendo homenagem no local democrático, onde é a Casa do Povo, onde a gente pode ter esse privilégio de homenagear pessoas importantes como vocês. Então, parabenizar ao vereador Carlinhos Chaca, ao vereador Amélia Nome por essa iniciativa. E eu quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos a essa Casa de Leis e que possamos dar continuidade aos trabalhos. Eu vou me ausentar, que eu vou falar com os vereadores aqui rapidamente, mas eu quero já também passar aqui a presidência ao nobre vereador Carlinhos Chaca, para que ele possa conduzir essa sessão solene. E eu estou sempre à disposição de vocês, disposição da categoria, categoria importante que traça a tecnologia, uma cidade como a nossa, cidade de São José dos Campos, cidade de ponta tecnológica. E eu, como juzense, tenho orgulho de ter nascido nessa cidade, morar aqui e saber que nós temos uma categoria que está sendo defendida e com as suas lutas e com as suas conquistas aí pelo CINDI-PD. Agora falei certo agora, diretor. Um abraço, sempre um prazer estar com vocês aqui. Passo agora a presidência dessa sessão ao nobre vereador Carlinhos Chaca. Bom, essa solenidade foi o resultado de um requerimento, o requerimento 1367 de 2015, que requeria autorização para homenagear os sindicatos trabalhadores em processamento de dados, o CINDI-PD, e que foi aprovado por todos os vereadores aqui da Casa em reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado pelo Sindicato em Defesa dos Trabalhadores. Quem conduz aqui é a Suzete, a cerimoniária. É importante até lembrar quem que está à frente para abrilhantar esse momento. Com a palavra Suzete. Convidamos a vereadora Amélia Naome, que concede essa honraria. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o vereador Chaca, que está trabalhando bastante nesta honraria. Queria cumprimentar todos os diretores que vieram de Araçatuba, São José do Rio Preto, Campinas, São Paulo, devo estar esquecendo mais alguma cidade, mas combatentes, companheiros na luta, vieram aqui em São José, viajaram sete horas para estar aqui. Então quero cumprimentar todos em nome do Gustavo, secretário-geral desse sindicato. Conheço o sindicato de vocês através do seu João Batista. Ele já participava do Conselho, do Ministério do Trabalho, e me procurou aqui na Câmara para trazer as cartilhas, principalmente dos negros e os direitos dos trabalhadores. Uma cartilha que foi desenvolvida no Ministério, vários outros processos que ele trouxe, e fiquei bastante orgulhosa. E esse sindicato, que é do processamento de dados, que é aqui em São José dos Campos, na Embraer, tem por volta de 250, e nós já discutimos vários com ele, vários problemas, inclusive do processo de terceirização, mudança da empresa de São José para São Paulo. Mas tudo isso o senhor João Batista sempre dialogou muito. Fiquei sabendo que a categoria aqui em São José é por volta, no entorno de 7 mil, Agostinho. Quer dizer, uma categoria grande. Nós temos aqui, Santos Neves, a Embraer, mas nós temos a Vibras, que tem tecnologia de ponta, não só a tecnologia, mas que tem os profissionais do processamento. Nós temos aqui em São José o Parque Tecnológico, que tem várias empresas que trabalham nesse ramo. Temos o INPE, a própria Mectron, que tem bastante acúmulo nesta área. Então, é uma cidade que é a cidade da tecnologia. São José dos Campos tem... Todo mundo, quando fala de São José, fala da Embraer, fala do INPE, fala do Parque Tecnológico. Então, vocês estão dentro dessa. Vocês representam os trabalhadores, que é o nosso maior orgulho, que é trabalhar nesta área, desenvolver esses aviões, esse satélite, e nada mais que a mão de obra especializada. E hoje, cada vez mais é necessário, está super bem capacitado para estar trabalhando. Então, eu queria cumprimentar a diretoria. Lembro da inauguração do prédio dessa diretoria, que foi, acho que uns sete, seis anos atrás. Eu sei... Acompanhei bem pela imprensa. Acompanhei, inclusive, depois, o desdobramento da inauguração do sindicato. Mas me deu muito orgulho de conhecer os dirigentes sindicais, que têm uma carreira e uma proposta bastante importante para esse Brasil. Estão atuando firmemente. A gente tem acompanhado todo o histórico de vocês. E quero dizer para vocês que esta casa que votou por unanimidade estes projetos, está aqui aberta para o apoio, para a organização sindical, para os enfrentamentos que nós vamos ter com esse novo projeto da terceirização que está em debate, que é muito pior do que a gente já vive alguns setores sendo terceirizados. Então, acho que é importante o fortalecimento desse sindicato, que é hoje, aqui em São Paulo, 150 mil trabalhadores. trabalhadores. Então, parabéns a todos vocês que vieram. É com muito orgulho que esta casa vai ficar nos anais dessa casa, o registro do nosso apoio e do nosso respeito a todos os diretores. Vamos à luta. Convido agora o vereador Carlinhos Chacra. Boa noite a todos e a todas que estão sendo homenageados hoje. A quem nos assiste pela TV Câmara também, uma boa noite, é uma satisfação fazer uma solenidade como essa aqui na casa e principalmente para um setor tão importante para o Brasil. Quando se fala de tecnologia, onde vocês atuam, é um setor que hoje, para mim, enquanto parlamentar, é o setor mais importante. Se o país não investe na tecnologia, o país não avança. Não adianta a gente construir estradas, construir, enfim, fazer muitas obras se não investirmos na tecnologia. O país hoje vive esse momento importante que nós precisamos dar um passo à frente. E esse passo à frente necessita de pessoas como vocês, talentosas, que estão gerando a informação. Muitas vezes a gente faz a comparação, muitas vezes a gente vende muitos produtos para fora, containers e mais containers, sai dos nossos portos e em troca vem, às vezes, um container com tecnologia. Então o país precisa investir, sim, na tecnologia, não só o governo federal, que normalmente é o governo federal que investe. 98% do investimento em nova tecnologia é o governo federal e pouco é iniciativa privada. Então é necessário que tanto o governo quanto a iniciativa privada invista na tecnologia. E quem participa de sindicato, que eu já fiz parte de um sindicato também, eu posso dizer que não é fácil. Muitas vezes você tem que abrir mão do seu trabalho, do seu convívio familiar. E não é fácil, muitas vezes não é compreendido, mas é importante, sim, defender os direitos dos trabalhadores. E são essas pessoas que estão à frente do sindicato que merecem, nesse momento, o reconhecimento desta Casa de Leis. Porque São José dos Campos é uma cidade onde se vive a tecnologia. Então o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, o SINJPD, que completou 30 anos, que congrega no Brasil 130 mil trabalhadores. A Amélia já disse aqui o número de São José. Nós temos aqui uma diretoria que fica na Vila Diana, que o João Batista e o Oscar, eles estão à frente. E o Antônio Neto é o presidente nacional, desculpa, estadual, né? E também tem uma ligação com o meu partido, o PMDB. Então é um motivo de orgulho. E volto a dizer, para mim, fazer uma solenidade como essa é raro. Dificilmente eu faço uma solenidade aqui na casa. Mas quando falaram que seria para um sindicato de trabalhadores que a gente está vivendo num momento importante, de defesa dos direitos, e quando falaram que é da tecnologia, eu falei, não, esse sindicato, também o João Batista também é uma pessoa que eu admiro muito, um batalhador, um líder. Então eu falei, não, eu faço questão sim de fazer essa homenagem a todos vocês. E também foi muito gostoso hoje, né? Conheci a... Às vezes a gente só vê o diretor de sindicato, né? Sindicato. Mas é importante a gente conhecer a família também, né? Como é gostoso a gente ver os filhos acompanhando, os filhos acompanhando não só o pai da questão do movimento sindical, mas também a torcida pelo time do pai, né? Isso é importante também. Então, eu parabenizo todos vocês pela luta que vocês vêm desenvolvendo, pela importância que é vocês para o Brasil. Então, parabéns e sinto-se em casa aqui em São José dos Campos. Muito obrigado e parabéns. Senhoras e senhores, é com grande prazer que nesse instante faremos a entrega da homenagem. Convidamos à frente da mesa o excelente... Achei que você vai estar. Não? Só você? Os autores da proposta vereador Carlinhos Tchaca, a vereadora Amélia Naome, que farão a entrega do diploma de homenagem. Convidamos o senhor José Augusto Gustavo de Oliveira Neto, representante regional, para que se posicione em frente à mesa para receber a justa homenagem. Achei que você vai estar Senhoras e senhores, é com grande prazer que neste instante, para que possamos finalizar essa sonoridade, convidamos à frente da mesa os autores da proposta, vereador Carlinhos Chá, que entregarão a todos da diretoria uma justa homenagem à entrega do diploma em homenagem aos 30 anos do sindicato. Convidamos à frente da mesa para que possam receber essa homenagem. O representante do presidente Antônio Carlos Fernandes dos Santos, o senhor Vicente Paulo Anselmo de Souza. A CIDADE NO BRASIL Convidamos o senhor, o secretário-geral José Gustavo Oliveira Neto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos o secretário para atividades sociais, esporte e lazer, Oscar de Azevedo Nouve. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ademir Francisco dos Santos. Convidamos o presidente do Conselho Fiscal, Antônio Sérgio Stolagri. Convidamos o diretor regional, João Batista Domingues Neto. Convidamos o presidente do Conselho Fiscal. Convidamos o senhor da diretoria executiva, Antônio Rondonco das Neves. Convidamos o presidente do Conselho Fiscal. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor José Gustavo de Oliveira Neto. Convidamos o presidente do Conselho Fiscal. Coчadinho, coordenando essa sessão de homenagem a gente, a vereadora Amélia Naumi, os vereadores presentes, diretores e diretores do SINDIPD, Sindicalistas e demais presentes e também meu querido amigo Rubens de Souza e o Agostinho Plaça. boa noite a todos o presidente Antônio Neto por motivos alheios à vontade dele foi chamado às pressas hoje para Curitiba cada semana ele vai para um lugar e aí não pôde comparecer realmente e ele pediu para que eu transmitisse o profundo agradecimento em nome dele de respeito e orgulho por essa homenagem aqui ao nosso sindicato quero também em nome de todos os diretores e diretoras do CIMPD fazendo um agradecimento especial e com ela registrando o nosso profundo apreço e respeito aos vereadores desta casa na pessoa do vereador Carlinhos Tiaca e da vereadora Amélia Naumi por esse certificado de reconhecimento público dos 30 anos do CIMPD a nossa história do sindicato ela começou em agosto de 1984 em que eram os trabalhadores na época eram chamados de trabalhadores em processamento de dados aí houve evolução até no nome hoje é tecnologia da informação e completamos nesse agosto de 1984 30 anos de existência foi uma trajetória pautada por muita luta que nós tivemos nesse período todo nesses 30 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores e temos hoje como já foi dito no estado de São Paulo mais de 130 mil trabalhadores na área de TI isso representa de trabalhadores do Brasil 46% dos profissionais da área de TI no território nacional e nós somos na área de TI o maior sindicato do Brasil em termos de representatividade e quantidade de profissionais em São José dos Campos nós inauguramos a nossa regional em 2009 como aqui é um polo muito importante um polo tecnológico muito importante temos realmente hoje mais de 185 empresas no nosso cadastro da área de tecnologia da informação mais de 8 mil trabalhadores e contamos com mais de 50 550 sócios na cidade ou na região congregados em 28 cidades na região de São José dos Campos essa forte atuação do sindicato ela garantiu para que nós tenhamos hoje uma das três melhores convenções coletivas do Brasil inclusive isso aí foi considerado pelo próprio DIESE que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos então temos um grande orgulho dessa nossa convenção coletiva que foi a primeira categoria que conseguiu em convenção coletiva a redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas isso há mais de dois anos nós já temos essa conquista hoje todas as centrais estão lutando arduamente para que isso ocorra para todas as categorias nós já temos isso há mais de dois anos e temos nos últimos dez anos também conseguido aumentos para toda a categoria sempre superiores à inflação isso aí contribui realmente para que o aumente o poder de compra dos trabalhadores do setor então além de defender e ampliar os estes direitos dos trabalhadores a gente também disponibiliza serviços para eles assessoria jurídica descontos em curso de capacitação certificação para a área de tecnologia realizamos realmente estudos sobre a qualidade de vida e doenças relativas à profissão principalmente as de lesões por esforços repetitivos que é conhecida como LER e além de convênios de saúde odontológicos e estamos tentando de muitas formas aqui em São José dos Campos aumentar esses serviços para toda a nossa categoria aqui em São José temos realmente algumas uma missão de organizar e representar todos os trabalhadores de TI no estado de São Paulo temos como visão ser a referência nacional e internacional para que os trabalhadores de movimento sindical e órgãos governamentais e as próprias entidades patronais porque temos que trabalhar ativamente junto com todas essas entidades que é efetivamente por engrandecimento tanto da do polo por exemplo daqui de São José dos Campos como de toda a nação como princípios nós temos consciência de classe e unidade sindical e alguns valores como complementamento cooperação espírito de equipe eu quero ressaltar principalmente a luta e a garra de todos os diretores e diretores do Sindicato PD que realmente sem esses diretores não teríamos conseguido chegar nesses 30 anos e fazer 30 anos com tantas conquistas e um crescimento nos traz agora uma responsabilidade muito maior porque temos que manter o que já foi conquistado e temos que buscar novas conquistas e benefícios para esses trabalhadores que a gente representa saliento que eu tenho um orgulho muito grande da trajetória dos nossos companheiros nossos diretores mas em especial o orgulho maior que a gente tem que ter é o orgulho da nossa história tudo aquilo que nós traçamos ao longo desses 30 anos o vereador Carninho Estiaca a vereadora Amélia muito obrigado por essa homenagem parabéns pela luta de vocês aqui em prol de todo o povo de São José dos Campos obrigado com a palavra a vereadora Angela Guadagnin obrigado senhor presidente eu queria aproveitar esse momento para parabenizar todos os trabalhadores que tem a importância de se organizarem de se sindicalizarem mas que darem apoio para todo mundo como você falou processamento de dados que já evoluiu mas que fazem exatamente esse papel importante para a sociedade a direção do sindicato que vai se renovando pela o apoio da própria categoria mas e os dois vereadores que tiveram a ideia de conjuntamente para homenagear vocês o nosso apoio a nossa solidariedade não só na hora de votar o requerimento mas na sessão de hoje que a gente pode estar dando um abraço carinhoso a todos vocês com a palavra o vereador líder do Partido dos Trabalhadores Wagner Balheiro Boa noite senhor presidente da sessão vereador Carlinhos Tiaca vereadora Amélia Naome a todos os presentes nesta homenagem em especial toda a diretoria sempre uma alegria para a gente não só fazer parte dessa história onde participamos da aprovação do projeto da autoria do vereador Carlinhos Tiaca e da vereadora Amélia Naome como também nesse momento poder conhecer um pouco mais a importância que tem uma entidade como esta na defesa dos trabalhadores na defesa de um segmento tão importante que muitas vezes a gente não ouve falar muito nós já ouvimos falar o pessoal fala muito de internet fala muito transmissão de dados mas não sabe que por trás desses instrumentos tem pessoas tem trabalhadores que tem que se organizar em uma categoria e por essa organização fazer o trabalho de conquistar e reconhecer os seus direitos então eu queria parabenizar os vereadores pela iniciativa e em especial o sindicato eu acredito que a presença de vocês e dessa entidade no nosso meio só venha dignificar todos os trabalhadores dessa categoria e com certeza ajuda a fazer com que a sociedade seja de fato mais justa e mais igualitária tendo essa uma missão do sindicato parabéns a todos vou franquear a palavra se algum diretor quiser também fazer o uso da palavra seria importante para brilhantar mais o evento Randolph com a palavra boa noite a todas boa noite a todos presentes nessa importante sessão queridos telespectadores que nos acompanham nesse momento quero inicialmente cumprimentar aqui os representantes dessa digna casa que representam tão importante cidade do estado de São Paulo e do Brasil para nós do Sindicato que é o sindicato representante de todos os trabalhadores em tecnologia da informação é uma alegria muito grande estar recebendo esse título de mérito pelos nossos 30 anos além disto nós temos uma satisfação muito grande também em poder contar com uma categoria que participa das lutas do sindicato que impulsiona toda a diretoria a cada momento a cada ano e em cada empresa obter maior e melhor conquista para a categoria como foi salientado aqui há alguns minutos atrás as nossas conquistas nesses 30 anos repercutiram para toda a nação ajudando toda a classe trabalhadora e particularmente a nossa categoria teve conquistas importantíssimas e nós estamos a cada negociação quando sentamos para negociar junto com os representantes do empresariado negociar com o sindicato que representa as empresas portanto nós temos muita segurança em negociar e conquistar novas etapas que engrandecem aí toda a nossa categoria porque para nós como sindicalistas obter reajustes que possam suplantar toda a inflação que corrói que corrói o salário dos trabalhadores é uma luta muito difícil e essa conquista só tem sido possível porque a classe trabalhadora tem nos apoiado os trabalhadores tem se sindicalizado a participação nas assembleias são constantes e isso nos traz exatamente a segurança para continuar nesse caminho buscando o equilíbrio e as conquistas para a nossa categoria novamente agradeço aqui aos representantes dessa casa e contem conosco também para tudo que for possível muito obrigado boa noite a todas e a todos próximo inscrito agora é o João Batista João Batista isso depois o Agostinho fica preparado então boa noite a todos e a todas é com muito prazer que recebemos vocês aqui na nossa casa agradeço o nosso vereador Carlinhos Tiaca e a vereadora Amélia Naomi por essa iniciativa e em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Deus por essa cerimônia em segundo lugar por toda a diretoria do sindicato que sempre tem dado apoio a nós para as nossas iniciativas e não menos importantes as nossas famílias que sempre tem dado apoio também para tudo aquilo que nós estamos fazendo principalmente nas horas mais difíceis nas quais a gente tem que estar ausente muitas vezes a gente vê ou não vê os nossos filhos crescerem as nossas esposas ou esposos sempre algumas vezes também não estão presentes então a nossa luta não estou dizendo que ela é ruim mas é importante sabemos que o nosso trabalho que nós representamos os trabalhadores de TI e sabemos também que é muito importante que os empresários de TI também tenham essa visão de que nós estamos aqui para somar nós queremos fortalecer toda a categoria e por isso que é importante que nós tenhamos também do nosso lado os nossos profissionais e os profissionais e os empresários da área por isso que nós temos o parque tecnológico e nós temos aqui a casa que está legislando em prol do trabalhador e do empresário então o SintiPD está de parabéns e queremos estar realmente à disposição para que tudo aquilo que nós vamos fazer nós estejamos fazendo com um objetivo único que é o objetivo do trabalhador dessa forma eu agradeço muito obrigado com a palavra o Agostinho se ele não falasse eu não ia ter aquele brilho né Agostinho na verdade a gente não pode perder a oportunidade de ter pessoas ilustres como disse o diretor regional João Batista sair dos seus lares e vir prestigiar mas quem está de parabéns mesmo são os trabalhadores por ter diretores dedicados que venham conquistar seu espaço junto ao mercado de trabalho o ministro da ciência e tecnologia veio no mês de fevereiro para março em 30 dias duas vezes para São José dos Campos trazendo mais de 20, 30 milhões de reais para desenvolvimento do parque tecnológico então realmente estão certos de estar aqui vindo em São José dos Campos parabéns aos vereadores que reconheceram esse trabalho e prestar homenagem para vocês eu quero agradecer mesmo ao João Batista porque o João é um diretor aqui da região que faz movimentar quando ele está pensando ele já está saindo executando então vocês tem um bom parceiro aqui para a região e novamente aos funcionários que vai nos ouvir na televisão eles estão bem protegidos com vocês obrigado parabéns o Oscar boa noite a todos e a todas especialmente o vereador Carlinhos Tiaca vereadora Naomi muito obrigado por essa homenagem prestada a nossa entidade e que eu me orgulho muito de participar desde o início dela ainda como trabalhador incentivando e participando da organização da categoria para que conseguíssemos nos unir em torno de uma entidade que defendesse os nossos direitos que aquela época eram barbaramente desrespeitados conseguimos muita coisa nesse tempo todo tive a felicidade de vir para São José dos Campos para abrir a regional aqui no Vale do Paraíba e digo felicidade porque para quem viveu em São Paulo a vida toda ser recebido por São José da maneira como eu fui recebido não tem palavras que possam descrever tanto que eu costumo até brincar se me chamarem de novo para São Paulo eu passo a régua eu virei juseense mando passar a régua que daqui eu não saio virei juseense assistir de 2008 para cá uma mudança muito grande no dinamismo da cidade cresceu muito nesses anos que nós estamos aqui e a gente vê que existe um trabalho de planejamento voltado para transformar São José num politecnologia conversamos hoje com o prefeito conversamos lá com o Marcelo que é o gerente do SECOMP que é o centro de desenvolvimento do Vale do Paraíba responsável pela administração do parque tecnológico e existe um trabalho de que nós estamos participando e temos certeza que vai transformar São José em mais um polo tecnológico com muita força dentro do cenário da tecnologia nacional mais uma vez muito obrigado a todos é com muito orgulho que eu estou aqui hoje muito obrigado mais alguém gostaria de fazer uso da palavra Amélia enquanto não fosse uma mulher lá ela ia ficar feliz né Amélia bom boa noite a todos e a todas a todos os diretores diretoras companheiros do Sindipd que estamos aí na luta há tantos anos já há 23 anos a maioria é uma honra para a gente eu estou falando em nome de todas as diretoras que pediram para representar a diretora né e é uma honra para a gente nós fomos homenageados já em todo o estado de São Paulo em várias cidades e saber que o trabalho do Sindipd do Sindicato que a gente viu começar estou lá desde 92 e que cresceu da forma como cresceu e vem aí em todas as cidades conquistando espaço e a nossa convenção coletiva é considerada uma das quatro melhores convenções do Brasil e isso não foi de um dia para a noite isso foram 30 anos de conquistas e de luta que como já disse vários diretores aqui não foi fácil e não é fácil a cada ano que a gente vai discutir com o Sindicato Patronal porque os patrões as empresas vão em peso e fazem a pressão então nós temos que ter a nossa consciência a nossa força e parabéns a toda a diretoria do Sindipd a todos porque nós somos unidos e a gente consegue lutar e conseguimos aí nossas conquistas durante esses 30 anos em prol do trabalhador parabéns a todos muito obrigado a São José dos Campos pela homenagem também parabéns mais alguém gostaria de fazer uso da palavra eu vou passar a palavra para o José Gustavo que ele quer falar fazer uma observação vereador Carlinhos vereadora Améria nós fizemos um livro comemorativo aos nossos 30 anos de sindicato então eu gostaria de passar alguns deles para vocês que é uma lembrança vamos receber e distribuir para todos os vereadores isso esse aqui seria seu Améria por favor esse aqui é seu Carlinhos esse aqui seria da vereadora Ângela vereadora Ângela está aí por favor por favor bom chegando aos finalmentes novamente presença de um sindicato para segurar os direitos dos trabalhadores e conquistar alguma coisa a mais também que é importante avançar um pouco também é de suma importante mas volto a dizer se não for o sindicato lutar pelos trabalhadores realmente a situação fica muito difícil então e volto a dizer vocês são lutadores são guerreiros parabéns lembrando que o sindicato tem uma trajetória em todos os movimentos políticos que já aconteceram no Brasil pela democratização então não só pensando na sua categoria mas também trabalhando para que o Brasil se desenvolva seja democrático então eu gostaria de parabenizar todos e a todas novamente e nada mais declaro encerrada a presente sessão parabéns a todos aplausos aplausos Obrigado.